Equador e Bolívia empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira pela quarta rodada da Copa América 2021 no Estádio Olímpico, em Goiânia. Os equatorianos ficaram com a sensação de mais uma vitória que escapou pelas mãos depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo contra a seleção adversária. Superior nos 45 minutos iniciais, o time de Gustavo Alfaro abriu o placar em uma jogada que terminou com um gol contra do volante peruano Tapia. Depois foi a vez de Ayrton Preciado ampliar o marcador, concluindo falta cobrada do lado direito. A boa vantagem foi logo deixada para trás na volta do segundo tempo. Em 8 minutos o Peru empatou a partida. Primeiro com o atacante Lapadula, depois com o meia Carrilho. O empate foi comemorado pelos peruanos, que agora somam 4 pontos, ocupam a terceira posição no grupo B e enfrentam a Lanterna Venezuela no próximo domingo em Brasília. O Equador está em quarto lugar na chave com 2 pontos e também no domingo vai encarar a seleção brasileira no mesmo estádio olímpico.